Oi, eu sou o Shark do canal Shark Game, mas hoje eu estou aqui com mais um vídeo para mostrar o Boeing 307. É um avião bem diferente até, ele é bem grosso, ele tem o tamanho que é bem grosso, a envergadura também é grande. Ele tem quatro hélites, mas o que eu diferenciar ele bastante dos outros aviões é que ele não tem bico. O bico e a cabine dele é a mesma coisa, a cabine dele aqui e o bico aqui, ele tem quatro hélites, ali embaixo está o trem de pouso dele. E também tem o trem de pouso pequeno ali atrás, ele fica inclinado por causa do trem de pouso pequeno que ele tem lá atrás. Aqui está a cauda dele, a cauda dele... Ah, eu também pintei isso aqui, tá vendo que tá meio amarelo porque não pintou muito bem, tinha que ter dado a segunda de mão na pintura, daí ia ficar bem certinho pintado. Porque era amarelo, daí amarelo fica estranho, então eu pintei de cinza. Eu vou tirar o teto dele pra mostrar o interior. Ah, aqui tem a porta. Então, já volto, vou abrir o interior. Talvez o próximo avião que eu vou construir, eu já abri o interior, já vou mostrar. Mas o próximo avião que eu vou construir talvez é um jatinho. Que... de um jogo que se chama Flight Pilot. Eu já gravei vídeo dele, desse jogo. É... E o nome do avião lá no jogo é Beach King. Eu tô querendo montar ele. Mas aqui tá o interior. Aqui é a cabine. O manche desse avião, quando eu vi, era redondo, não era igual dos aviões normais. Aqui tem a parte mais VIP, que tem um banco mais confortável. Tem esses detalhes aqui na saída. Também tem esse detalhe ali na parede, atrás dessa TV. Aqui tem a classe normal. Tem as cadeiras, uma de frente pra outra aqui. E aqui no corredor, normal. É... Ali tá o banheiro. Eu acabei de esquecer que eu esqueci de fazer a porta do banheiro. É... Ali tá a pia. Ali é a privada do banheiro. Ali tá a... A galley, que é a cozinha do avião. É a megalley. Aqui tem a... A gaveta, ela abre. Se eu conseguir abrir, né? Aí. Tá ali, ó. Não dá pra abrir mais. Ela abre mais, mas tá difícil. É um espaço muito pequeno. Tem essas bebidas ali. E uma xícara ali. Então... Quando eu tava fazendo... Terminando o avião, eu tinha feito... Aí, pera. Foca. É... Quando eu tava fazendo o avião, eu não tinha feito o bico. E não tinha feito a cauda. Eu comecei a fazer a asa. Eu usei quase todas as peças brancas de teto, assim. Tipo, dessas fininhas. Que eu uso pra fazer teto. Na asa. Daí agora ficou faltando pra fazer o teto. Mas eu consegui... Eu consegui... Achar. E daí eu consegui... Terminar o avião. Mas já tava faltando. Eu vou fechando aqui. Por enquanto que eu falo com vocês. Vocês podem também... Pedir pra eu fazer... Outros aviões. Porque esse avião também foi pedido pelo Anselmo. Então, vocês podem simplesmente chegar... E pedir um avião pra vocês fazerem. Pra eu fazer. Que eu vou montar. Tá? Então... Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E também divulguem pra... Pros seus amigos o canal. E... É... Comentem alguma coisa que eu quero montar. Não precisa ser avião. Podem falar outras coisas também. Então... Beijo e... Falou!